Fala galera! Sejam bem-vindos a mais esse vídeo aqui da Hora de Codar. Hoje eu vou mostrar para vocês como criar aquela funcionalidade onde a gente tem um input de senha, a gente clica naquele olho no lado direito do input geralmente, ele exibe o valor que está escrito na senha, ele tira aqueles asterísticos, que é padrão do input e password, e mostra o resultado para o usuário conseguir ver, às vezes para uma confirmação de senha, ou às vezes para ver a própria senha do login. E isso é cada vez mais necessário nos formulários de hoje, porque a gente está querendo pedir uma senha muito forte para o usuário, então ele precisa checar se o que ele está digitando realmente é a senha correta que ele estava querendo colocar no nosso site, beleza? Então a gente vai aprender a criar isso do zero agora, certo? Se você curtiu o conteúdo, não se esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal, isso ajuda a gente para caramba a entregar mais vídeos para pessoas que também têm interesse em programação e elas consequentemente aprendem a programar, beleza? Antes de começar, só aqueles avis básicos, né galera? O repositório desse projeto vai estar aqui na descrição, beleza? Para eu poder pegar todos os arquivos base dele, né? E estar utilizando pontos importantes, por exemplo, como o CDN da Fontalson, tá? Isso aqui vai ser essencial para o projeto, para te botar o ícone do olho, beleza? E é claro, né? Vou deixar a indicação também do nosso curso completo de JavaScript lá da plataforma Hora de Codar. O link vai estar aqui na descrição. Tu curtiu fazer esse projeto? Com certeza tu vai curtir fazer esse curso aqui. Ele tem muita teoria, muitos projetos, muitos exercícios. Vai te levar do básico ao avançado em JS. E claro, está em constante atualização. E por fim, mas não menos importante, né galera? Olha só, vou deixar para vocês um ebook de JavaScript totalmente gratuito na faixa. Aqui na descrição também vai estar o link dele, tá? É só colocar o nome e e-mail. Tu pode entender melhor o que ele vai te trazer de aprendizado aqui com essa descrição que eu criei. Mas basicamente são os fundamentos do JS. Tudo que tu precisa para poder avançar para pontos mais tenebrosos, digamos assim, da linguagem JavaScript. Tá beleza? E vou mostrar a referência do nosso projeto, né? Esse aqui é o cara, ó. Então eu vou digitar aqui alguma coisa no meu Input Password. Claro que eu não tenho formulário complexo, que eu não quero alongar a aula para vocês, tá? Quero ir direto ao ponto. E se eu clico no olhinho aqui, ó, ele mostra, muda o ícone. E aqui eu digitei, né, a minha senha e tal. Ah, vamos dizer que é teste em dois, três. Agora eu já posso voltar para o normal. Volto para o olhinho aqui e tá tudo certo, beleza? Então, partiu aí começar o projeto. Então tá galera, estou aqui com a estrutura base já criada, né? Que é aquela que vocês sabem, um HTML com a estrutura inicial. Eu tenho também um CSS, ó, linkado. Aqui uma folha de estilos, beleza? Zerada. E também o link para o CDN da Fontalson, que são os ícones, né? E eu liberei eles para vocês lá através do repositório. E claro, um script aqui para poder fazer a parte de JS, tá? Então essa é a nossa estrutura base. Aí tu cria aí, eu vou minimizar aqui a barrinha. Eu vou acertar aqui o VS Code e vou deixar o arquivo aberto aqui já também, ó. Cobri com o LiveSaner. Ó, tá aqui aberto do lado, tá? Então essa é a estrutura base. Agora sim eu vou ocultar a barra lateral. O meu arquivo tá aberto aqui. E vamos primeiramente começar pelo HTML, que é bem simples, tá? Então o que eu vou ter aqui? Eu vou ter uma classe de card numa div para poder criar aquele card central mesmo, né? Fins de estilo apenas. Eu tenho o H1 só para a gente botar o título do projeto, mostrar, esconder, senha. E embaixo aqui eu vou ter o meu container, né? Com o input e o ícone. Então eu vou botar aqui, ó, password container. Claro, né, galera? Tem milhões de jeitos de chegar nesse resultado final dos elementos na tela, né? Eu vou criar aqui o HTML CSS de uma maneira, tu pode ter de outra, tá? O que interessa mesmo é o JavaScript aqui no nosso caso, tá? Então aqui a gente vai ter o input type password, que é obrigatório para o nosso exemplo, né? Vou botar um ID de password para poder manipular com o JavaScript. E um placeholder de digite a sua senha. A gente vai salvando ali e vai aparecendo na lateral. Como é que a gente faz o ícone com o Fontalson? A gente sempre usa a tag i, né? E vai estar utilizando as classes base para fazer os ícones deles. Então aqui, por exemplo, é FAS, FA, ID. E o ID, eu vou colocar aqui de toggle password. Para também manipular, né? Para poder pegar o evento de clique nesse caso. Então, ó, todos os elementos já estão criados ali. Bom, vou fazer o CSS rapidinho aqui, galera. Para a gente poder ter os estilos finais também. E depois ir direto lá para o JS, tá? Então vou botar um display de flex para poder centralizar aquele meu card. Então, Align Items e Justify Content Center. Vai centralizar ali os elementos. Se eu coloco uma altura aqui, ó, ele vai centralizar na vertical também, tá? Também vou aproveitar para definir uma cor de fundo de um cinza clarinho. F4, F4, F9. E eu vou colocar, vou zerar as margens, né? Para tirar as margens de todos os elementos. Vou colocar uma fonte fêmea diarial nesse projeto, tá? Então assim eu defino aí a base do nosso esconder e mostrar sempre, tá? Eu vou ter o meu card, ele vai ter uma background color de branco. Vou ter um padding interno, né? De 20 pixels. Para dar um espaçamentozinho entre os textos. Um border radius de 8 pixels. E eu vou colocar um box shadow para dar uma sombrinha nele. Então eu vou ser de 0, 4 pixels, 8 pixels, RGBA, 000.1, beleza? O que mais? Vou definir a altura e largura desse card. Então a gente vai ter width de 500 pixels e uma height de 300, tá? E dentro deles eu vou inserir um display de flex para poder também alinhar os itens ao centro, na vertical. E também justify content de center na vertical, né? Então centralizei esses caras. Só que o flex direction é de column, né? Vai ter um elemento abaixo do outro. E eu vou colocar um gap de 50 pixels para poder ter esse espaçamento entre input e também entre título, tá? Vou colocar um box size em border box. Para o input não vazar ali da minha área limite, né? E aqui no H1 eu vou colocar uma cor de 3, 3, 3. Só para dar uma mudadinha, né? Deixar um cinza. Tá? E também eu vou pegar o meu password container. E eu vou colocar com position relative. Por quê? Porque o olhinho ali eu vou colocar com absoluto, tá? Eu vou posicionar ele de forma absoluta e assim eu preciso de um elemento pai relativo. Vou colocar aqui uma margem bottom de 20 pixels. Para dar mais uma afastada ali do fundo, né? O meu container. E agora o meu input password, eu posso pegar o ID de password, né? Vai ter alguns estilos. Como por exemplo, largura de 100%, né? Eu vou ter também um padding de 10 pixels. Um espaçamento interno no input, tá? Uma font size de 16 pixels. Uma borda, 2 pixels solid ddd. E também eu vou colocar um border radius de 5 pixels para arredondar a borda. Já que o elemento pai também tem esse border radius. Normalmente a gente segue o padrão, né? Aí como é que eu vou posicionar o ícone? Eu posso pegar aqui pela tag i, já que é o único, né? Mas vamos pegar pelo ID. E daí fica mais correto, né? Senão eu ia mexer em todos os ícones do projeto. E aí aqui a gente vai ter um position absolute, tá? Daí ele vai ser referenciado pelo elemento pai, né? E eu vou poder posicionar ele dentro do elemento pai. Por exemplo, write 10 pixels. Ele vai para lá. Eu vou botar um cursor pointer. Para a gente poder ver o ponteiro do mouse. Uma cor de 666 no ícone 1 cinza, tá? Ah, como é que eu alinho ele na vertical? Ele pode fazer um cálculo, né? No top. De o seguinte. 50% menos 7 pixels. Seria a metade da fonte, tá? Aqui ele não pegou. Deixa eu ver aqui. Ah, faltou o C ali no calque, né, galera? Olha, ele fica desse jeito aqui, tá? Outra coisa que faltou foi definir que o pai, né? O elemento pai também tem 100% da largura. E a gente chega nesse resultado aqui, tá? Aí, galera, podem ver que o border box size não funcionou. Eu vou colocar lá no body. Como vocês podem ver, galera, aconteceu aquele problema que eu falei para vocês, ó. O input, ele passou da linha. Ele não respeitou a regra de border box, tá? A gente pode garantir isso colocando no input também. Aí ele vai respeitar. Normalmente se faz um reset antes, lá em cima do projeto, né? Estilizando elementos que eu quero em comum. Daí eu botaria input para um block sizing de border box. Como esse projeto é pela metade, assim, vai optar por essa maneira aqui, tá? Então, beleza. O CSS também está pronto, galera. E agora vamos à parte de JavaScript. O que a gente precisa fazer aqui? Bom, primeiramente a gente vai precisar selecionar os elementos. Então, eu vou selecionar o toggle password, que vai ser o meu botão. Document Queer Selector. Vou pegar o toggle password. E o outro cara que eu preciso, né? Seguindo a lógica, além do botãozinho que é o olho, é o nosso input, né? Então, vou botar aqui password igual a document Queer Selector. Password, tá? E eu vou adicionar, então, um evento de clique, como eu falei para vocês, né? Que vai modificar algo no input de senha. Então, toggle password.addEventListener.Clique. E aqui eu vou ter uma função onde eu vou pegar o tipo da senha, né? Então, como é que eu vou fazer isso? Eu tenho acesso à propriedade, né? O atributo type, tá? Do elemento. E aí eu vou fazer uma verificação. Se o tipo for igual a password, então eu quero trocar. Ele vai virar texto. Se não, ele vai virar password. Como se fosse um toggle, né? Eu verifico se é um, aí eu mudo para o outro. Aí eu verifico se é o outro e mudo para o original. E aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que definir que o password.type é igual a o type que a gente acabou de criar. E aí, agora já funciona. Ó, clico aqui e nada aconteceu, galera. Então, a gente volta para o nosso bom e velho console aqui. Veio que deu de errado. Então, ele está falando, ó, que ele não achou o arquivo script.js. Basicamente isso. Então, eu tenho que ver se eu linkei certo aqui quando eu criei a base do projeto. Então, olha só. Scripts. Isso aqui, ó, o nomezinho errado. Scripts, tá? Aí, agora, vamos ver se vai. Ó, mostrou. E voltou. Beleza. O que falta mais? A gente conseguir trocar o ícone, né? Então, basicamente, o que acontece? Eu já fiz um vídeo sobre isso, tá, galera? Olha aqui no canal o vídeo sobre os recursos de JavaScript mais importantes que todo júnior deveria dominar e tu vai esclarecer esse conceito por completo, tá? Mas, basicamente, o this dentro de um evento, ele é o elemento. Então, o que é o elemento aqui? É o olhinho de senha. Então, eu posso pegar o this class list e eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar ou tirar, né? O Tungle faz isso. O olho, né? E eu vou pegar, colocar ou tirar o i slash, que seria o olho cortado. Então, basicamente, ele vê se está o olho normal. Ele coloca o cortado e tira o olho normal. E, ao contrário, também acontece. Então, agora sim, o nosso projeto está completo. Olha só. Trocou o ícone, né? Posso editar minha senha e volto. Volta para a peça, tá? Então, assim, galera, a gente executa o projeto aí de olho de mostrar a senha do usuário, tá? Bem legal, né? Bem simples. Mas é bacana porque é uma funcionalidade que, provavelmente, em todo formulário de registro, tu vai precisar utilizar. E não só isso, né? Tem também outros inputs, né? Galera, de senha em alguns aplicativos que tu precisa confirmar a tua senha para fazer tal ação, né? Então, se o cara não lembra exatamente a senha, né? Ou se ele não está sabendo o que ele digitou, ele pode confirmar ali utilizando essa técnica do olho de senha e aí sim pode verificar se ele digitou a senha correta, tá? E, galera, antes de a gente finalizar, só não vamos esquecer aqui, né? A gente tem o nosso curso de JavaScript, mas a gente tem vários outros também, né? Na nossa plataforma. Se tu quiser aprender mais também sobre HTML e CSS, tu quer evoluir, tu quer ir para o React, tu pode escolher aqui os nossos cursos e estar aí se formando como desenvolvedor com a gente, tá? E, claro, né? Tem o nosso e-book aqui de JavaScript, que é totalmente gratuito, galera, para tu fazer esse L7, fazer aquela base boa e aí sim poder crescer a tua estrutura de JavaScript, né? Toda construção tem que ter uma boa base. Então, esse e-book vai proporcionar isso para ti, beleza? Então, agora sim, galera, finalizamos aí o nosso vídeo do olho de mostrar senha. Se tu curtiu, se tu viu o que tu aprendeu comigo, se inscreve aí no canal, também deixa o teu like, que é super importante e quer ajudar mais ainda? Se torna membro aqui do canal, isso permite que a gente traga mais vídeo com mais conteúdo de qualidade e também gratuito, né, galera? Que é bem importante aí para todo mundo aprender e para democratizar a área. Então, eu vou ficando por aqui e espero vocês no próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí